Olá, bom dia, tarde, noite, pessoas, quem estiver ouvindo, é mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. O tema da vez é estritamente abstrato, tá? Não leva a sério, é uma teoria que eu vou desenvolver aqui espontaneamente, e eu nem sei direito como é que eu vou fazer, eu vou descobrir como a gente vai fazendo. Tá? Então, a teoria é o tema central do debate, né? Eu tava vendo uns vídeos, né? Sim, de astrologia, astronomia e tal, astrologia não, astronomia. E aí falava um pouco de velocidade da luz, temporalidade, passado, presente e futuro, coisas básicas que a gente entende por cosmologia e entre outras coisas básicas da física, né? E aí eu tive a seguinte ideia, eu já trabalhei com temporalidade no sentido abstrato na minha tese de iniciação científica, trabalhei bastante com causalidade e temporalidade, li uns teóricos, li Einstein, li uns caras aí da Filosofia das Ciências. Parte de conta eu não entendi porcaria nenhuma, a parte de conta, às vezes, era obrigado a se entender a teoria, digamos, argumentada devido às contas, eu não entendi as contas, então eu não entendi a argumentação. Aí ferrava. Mas, enfim, eu não manjo muito de Física ou Matemática, ainda mais Matemática não tão básica, Matemática um pouco mais avançado, uns cálculos ali da área, né? Por assim dizer, eu rodei bastante na minha iniciação por causa disso, né? Porque é idiota que foi pesquisar uma coisa que é da área de exatas sem ser bom em exatas, né? Rodei. Mas, tirando isso, o tempo sempre foi uma curiosidade, sempre foi uma fascinação, né? A temporalidade, causalidade, mais temporalidade do que causalidade. Eu comecei a causalidade meio que como um contrapeso para fazer uma conexão matéria e abstração conceitual do tempo, né? E os teóricos da causalidade eram mais consolidados, em certo sentido, né? Mas, de todo modo, aí eu pensei no seguinte modo, né? Vou argumentar isso a partir de agora. E se a luz estiver parada? Eu vou colocar o título do vídeo que a luz está parada, de maneira bem afirmativa, mas não é uma questão afirmativa isso aqui, é uma questão interrogativa. Não apenas interrogativa, mas também teórica, né? Eu estou teorizando esse conceito. A luz está parada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no universo, tudo se move, teoricamente, né? É uma tese minha, aliás, eu sou um crente, um defensor de que as coisas estão em movimento. Eu gosto do movimento, eu gosto do devir, eu gosto da transformação, da impermanência, eu gosto disso. Só que tem uma coisa que me irrita bastante no universo, que é uma constante. As constantes me irritam. E uma das constantes que temos no universo, uma regra, é uma regra. É uma regra de entendimento. É a luz. E a luz é constante em uma velocidade absurda, né? Ela sempre está nessa velocidade. Ela pode ser lentificada? Pode. Tem experimento que deixa a luz mais lenta, né? Traz ela para um patamar onde o fóton se locomove de maneira mais lenta, gradual, por assim dizer. Mas, equivocando, é ignorando essa parte do experimento científico. Tá, ignorar o experimento científico quer dizer que tudo que eu vou falar aqui é besteira? Em parte, tá? É besteira. Mas eu estou aqui fazendo uma interpretação mental argumentativa, tá? Então, leva para o campo da filosofia investigativa, tá? Se a luz, que é uma constante, e essa constante não varia teoricamente, ou pelo menos se mantém em panoramas mais ou menos normais, como algo sempre idêntico a si mesmo, que não muda. A primeira coisa que você tem que pensar é o que é a luz, né? Que diabos é a luz? A luz é entendida na física como fótons. Fótons são partículas elementares de energia, se eu não me engano, massa neutra. Massa não tem massa, né? O fóton não tem massa, o que é estranho, porque todos os outros têm. E a carga dele é uma carga luminosa. A carga luminosa é uma carga energética. Carga energética que eu não sei direito como expressar, né? E eu acho que é difícil mesmo de você definir o que é a luz, né? Nesse sentido mais leigo. Eu sou leigo, tá? Eu não sou grande conhecedor nem nada. Eu li algumas coisas, eu estudei umas coisas, eu vi uns vídeos. Grande merda. Então é isso. Mas enfim. Se a luz, nessa propriedade particular de fóton, né? É apresentada por um fóton. Um fóton é um quanto. Um quanto é uma quantidade. Uma quantidade é uma natureza de fluxo, por assim dizer. Mas esse fluxo energético do fóton quanto? Do fóton é uma energia, né? Esse momentum, por assim dizer. Esse momentum energético. Ele é constante. E aí me veio na cabeça. Como assim a luz é constante? A velocidade da luz é constante? Por que ela é constante? Porque ela está na maior aceleração possível. Todo objeto com massa que seja acelerado a velocidade da luz, ele entra em um pequeno problema. Para você acelerar um objeto com massa na velocidade da luz, você vai precisar de uma quantidade de energia tão grande. Uma quantidade de energia tão, tão grande. Que não tem no universo, às vezes. Eu não sei quais são os cálculos, mas depende do tamanho do objeto, né? Tem objetos e objetos. Mas mesmo objetos pequenos, em geral. Considerado nas dimensões humanas, por assim, como uma nave espacial, dimensões humanas. Dimensões como a gente entende, né? Que a dimensão cosmológica é uma coisa, dimensão humana é outra, né? Mas nas dimensões que a gente entende como humanas, que são dimensões pequenas. Um objeto do tamanho de uma nave espacial, por exemplo, se eu não me engano, para ser acelerado na velocidade da luz, na constante luminosa, precisa de uma energia para acelerá-lo nessa velocidade maior do que a energia que o universo contém, né? Que a gente calcula a energia do universo com umas teorias ali abstratas, umas estimativas. Eu não sei se são corretas, eu não sei qual o tamanho do universo, eu não sei como é que calculam isso, porque calculam. Mas de acordo com os cálculos humanos, que também não dá para confiar muito, né? Porque eu não sei nem se está certo ou errado, mas enfim. De todo modo, confia porque faz parte da cultura, né? E é senso comum e eles são autoridades, então a gente meio que acredita, né? Eu nunca vou fazer esse cálculo na minha vida, eu não sou de boas exatas. Mas de acordo com as regras da matemática, as regras da física, a regra dos cálculos, a energia para você acelerar um objeto até a velocidade da luz é equivalente a mais do que o universo pode oferecer. Então você gastaria a energia de um universo para acelerar uma coisa com massa na velocidade da luz. Como o fóton não tem massa, o macete é esse, ele acelera na velocidade da luz sem precisar de energia que acelere ele. Ele se autoacelera. O problema é esse, se ele se autoacelera e atinge uma constante sem jamais deixar de acelerar, teoricamente na natureza ele não diminui a velocidade, tirando uma outra constante que é a gravidade de um buraco negro que é mais rápida do que a aceleração da luz, porque a luz não escapa de um buraco negro e a singularidade ela tem uma força de retenção, de empuxo, né, empuxo, não sei se é puxar, né, empuxo, é empuxo, fala, não sei. É a palavra lá do horizonte de eventos, né, onde a luz não escapa do horizonte de eventos, ela é absorvida pelo buraco negro e essa é outra coisa que eu não sei o que é direito, eu não sei o que é singularidade direito, eu não sei o que são dimensões direito, entre outras coisas. Mas pensa no alto aqui novamente sobre os fótons. Se esses indivíduos têm uma constante de velocidade, e essa velocidade ela se dá através de uma natureza que não tem densidade e massa, né, apenas uma energia em fluxo sem qualquer propriedade material, por assim dizer, e esse fóton de luz ele aquece ao interagir, ele aquece no seguinte sentido, né, quando um fóton de luz bate numa pedra, ele dá a energia dele para a pedra. O que acontece com o fóton? O fóton desaparece. A quantidade de energia que o fóton carrega é transferida para a matéria. Aquilo que era energia, aquilo que não tinha massa, agora está na massa da existência material. Teoricamente, eu acho que é assim que funciona. Então, quando você exerce luminosidade sobre os objetos, e os objetos adquirem a luminosidade, eles adquirem energia. Quando os objetos adquirem energia, eles começam a aumentar a temperatura. Então, a luz, ela esquenta, os fótons esquentam o mundo, né, constantemente. Ao interagir e tocar no mundo, eles esquentam o mundo, né. Essa é uma propriedade básica da luz, né. Eu acho que é assim que funciona. Certeza, certeza eu não tenho esquecido do ensino médio, eu esqueci do cursinho, eu esqueci de várias coisas. Mas aqui, teorizando de maneira livre, isso aqui não é um livro como um livro. Um vídeo é profundo, teórico, adequado. É só uma especulação, tá. Então, pensando alto novamente sobre isso. A propriedade da luz é deixar de ser luz. Só que ela deixa de ser luz ao dar velocidade para outros objetos. Qual a velocidade de um elétron? Tipo, vou fazer isso aqui apagando a luz aqui. Essa aqui é a velocidade da luz ou é mais lenta que a luz? Porque um elétron, teoricamente, é a velocidade da luz, né. Um elétron, ele tem massa. Ele tem fótons, teoricamente, eu diria, eu não tenho certeza absoluta. Mas a luz, que é energia, que é fluxo de energia, que é fluxo de elétrons, é igual a fótons. Eu não sei se elétrons são iguais a fótons, eu tenho dificuldade em saber disso. Eu não sei se tem essa equivalência. Eu sei que fótons são uma coisa e elétrons são outras. Fótons são elétrons? Vou perguntar para o Google. Um elétron é uma partícula subatômica com carga elétrica negativa. Além disso, seu espinho é fracionado, fracionário. Portanto, é um férmion. Contudo, um fóton é uma partícula subatômica com carga elétrica nula. Se o espinho é 1. Então, a diferença de um fóton para um elétron é que a curvatura energética do fóton é negativa. A curvatura é a posição energética, por assim dizer. É estranho, né, falar dessas coisas. Já uma carga elétrica de fóton é neutra. Se ela é neutra, ela não tem massa. Então, faz sentido ela não ter massa. Se o elétron tem uma carga negativa menos 1 ou 1, né? O espinho é fracionário, nesse caso, com negatividade. Então, ele tem uma envergadura que dá a massa para ele. Então, teoricamente, aquilo que é zero vira negativo. Então, vou perguntar para o Google agora, novamente. Dão energia... Nossa, meu... Estou digitando errado pra caramba. Quando um fóton interage com a matéria, ocorre transferência de energia. Então, ele transfere o quântum de energia dele para a matéria. E a matéria é o quê? Elétrons, nêutrons e prótons, né? Teoricamente, os principais elementos. Os elétrons são da eletrosfera. A eletrosfera é o que move dentro do elétron. Prótons e nêutrons não se movem normalmente. É muita energia para você rachar um núcleo do elétron, um núcleo do átomo, né? O núcleo do átomo rachado é quando os prótons fazem uma fissão nuclear. Fissão nuclear é a destruição do núcleo do átomo, né? E aí, não é tão comum. Então, fótons dão energia para o próton, para o nêutron e para o elétron. Então, o nêutron é energia neutra, mas ele tem massa, então ele tem um spin. O próton tem a positividade e o elétron tem a negatividade. Por que eu estou dizendo que os fótons estão parados? Que a luz é parada? Porque, como eu disse, é constante. E é neutralidade, neutralidade constante. Ela não precisa se mover. Ela está em inércia. Só que é inércia de presença. Digamos assim, a teoria é a seguinte. Agora entrando mais para o lado mais que eu estava pensando também. Digamos que no universo tem uma camada. E essa camada do universo seja a camada estática da energia sem massa, neutra e parada dos fótons. Se os fótons são energia constante em movimento, se eles estão parados, na realidade, não faz diferença de estar em movimento constante. Porque tudo aquilo que está em movimento constante e não varia de velocidade ou intensidade, ele pode estar parado e isso é equivalente. É equivalente estar parado a estar em uma constante energética. Estou dando essa equivalência, que não é a falsa equivalência. Estou dizendo que ela é a equivalência de entendimento. Porque tudo aquilo que é constante não varia. Se aquilo que não varia não se transforma. Se aquilo não se transforma, não se move. Se não se move, se não interage. Se não interage, é constante. Então digamos que a existência seja camadas. E uma das camadas da existência sejam os fótons. Como se fosse uma tela. E essa tela é estática. E essa tela está parada. As outras camadas vão somando interações. As camadas se movem em volta de algo parado. Por algo estar parado e as camadas se moverem, é percebido através da interpretação nossa com o observador, que aquilo que está parado está em movimento constante. Por que está em movimento constante? Porque algo em relação a ele está se movendo. Mas que algo é esse que se move em relação ao que está parado? As outras coisas. Todas as outras coisas que se movem. Então se os átomos se movem, as partículas como prótons, nêutrons e elétrons, ou outras partículas elementais, ou outros campos energéticos, se movem junto a um campo imóvel. E esse campo imóvel, ele muda de identidade em certo sentido. Ele fica apagado, oculto, devido ao movimento das matérias. Por exemplo, a luz deixa de ser luz quando ela transfere essa energia para o elétron, para o átomo, para a estrutura, digamos, atômica. Quando ela transfere essa energia, ela deixa de estar percebida como algo parado. Mas é a mesma coisa que ela se mantém constante no seu plano. Aquilo ao qual está usando uma energia constante, no caso infinita, ele absorve a energia infinita, ele começa a se comportar de maneira como ele se tivesse uma sombra sobre o fóton. O fóton ficou escurecido. E você não enxerga mais o fóton. E o fóton é como se fosse utilizado infinitamente, de maneira constante, sem jamais acabar, porque a energia se transforma, mas não acaba. Então, o fóton empresta energia sem se mover. Aquilo que se move, utiliza a energia dele, deixa de utilizar, porque o fóton escapa novamente. Toda energia que escapa do elétron, do átomo, do próton, do nêutron, da explosão do núcleo atômico, radiação. Radiação é quanto de energia. Quanto de energia? Não tem mais massa. Quando não tem mais massa, é apenas energia. Quando é apenas energia, se locomove na velocidade da luz. Quando se locomove na velocidade da luz, ela não se locomove mais sobre uma quantidade limitada de movimento, mas sim sobre uma quantidade constante de movimento. Então, quando você tem a luz, sendo a luz, a luz, ao ser a luz, está parada. Então, é como se você parasse o movimento, devolvesse a energia das camadas para a constante que está parada, imanente e eterna, que seja um campo de luz eterno. Esse campo de luz, ele é uma constante de movimento, um movimento que não se move, nesse caso, e vai contrário a tudo que eu penso. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para convencer ninguém. Estou apenas elaborando mentalmente uma teoria, que não dá em lugar nenhum também. Eu só estou elaborando. Por que eu estou elaborando? Porque é muito interessante elaborar isso nesse ângulo de... Eu não diria se é contra-intuitivo. Não sei se é contra-intuitivo ou não, mas pode ser que seja contra-intuitivo. Mas é um ângulo diferente do normal. O normal é você pensar, a luz se move, ela sai do sol e chega até a Terra. Mas será que ela se move mesmo? Será que não são as coisas ao redor da luz que estão se movendo? E o que está ao redor da luz? Seja os átomos materiais, seja a energia escura, seja a matéria escura, seja outros campos ali de matéria e antimatéria, campos que a gente não sabe nem descrever direito. O que a gente vê como luz, como sol, como fótons, o sol é um campo de hidrogênio, não é? O que é um campo de hidrogênio? É um átomo, vários átomos, muitos átomos, colapsando pela gravidade, colapsando em si mesmos e criando uma energia de movimento. Essa energia de movimento gera perca de energia, perca de energia em formato de fótons. E os fótons que saem de lá, devido à aceleração extrema, eles expulsam os fótons, são o que a gente entende por aquecimento e transferência de energia para as outras coisas. O sol dá energia para a terra e aquece a terra com fótons. Mas se você ignorar o fato dos fótons saírem do sol e chegarem na terra e pensar que a matéria está dançando em volta dos fótons, eles estão parados, e como eu disse, eles ficam ocultos em certo sentido e depois aparecem, ficam ocultos e aparecem, como se eles sempre estivessem se teleportando de um lugar para o outro. O que também faz sentido, em certo sentido, de você trazer um ente material para o campo dos fótons. Porque se o campo dos fótons está imóvel, está estável, está parado, se a luz está parada, transferência de teleporte quântico, teleporte quântico, porque se você está parado, você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque você não é uma unidade em movimento. Para você ter um teleporte, é do seguinte modo, você precisa ser um objeto e você precisa se mover para um outro lugar sem se mover. Você tem que teleportar, né? Isso acontece na física quando você teleporta átomos, teleporta partículas. Isso acontece na física quântica. Só que se você vai teleportar um objeto por um campo, ele não vai teleportar, ele já está na constante. A constante da camada luminosa é a totalidade. E essa totalidade não ocupa espaço. Ela não tem massa. Ela é apenas energia. E ela está parada. E é energia inesgotável. Ela está parada. Ela não gasta. Ela não se renova. Ela não se move. Para você teleportar uma coisa de um campo, digamos, nesse campo da permanência para um outro ponto do campo da permanência, faz todo sentido, porque a permanência não se move. e aquilo que está dentro dela não está se movendo. Ele pode estar em qualquer lugar da permanência, porque a permanência não se move. Se você está na permanência, interagindo com a permanência, você pode estar em qualquer lugar da permanência ao mesmo tempo. E se você está ao mesmo tempo em qualquer lugar da permanência, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, você não está teleportando de verdade. Você só está apagando uma LED e acendendo uma LED. apagando uma LED, acendendo uma LED apagando uma LED, acendendo uma LED é que nem eu falei, a luz não se locomove ela apaga e aparece apaga e aparece quando você calcula a velocidade da luz você calcula a velocidade do cálculo sobre a constante que não se move e aí quando você diminui a velocidade da luz, é você mudando a velocidade da interação das coisas que se movem junto a uma constante que não se movem as coisas ficam lentas, a constante não se movem o cálculo varia e aí ele tem uma impressão de que ele está calculando a menor velocidade no objeto chamado luz fóton, mas não está calculando de verdade a menor velocidade porque aquilo não está se movendo não tem velocidade nenhuma, a velocidade é zero é nula, de acordo com a sua própria estabilidade porque o fóton é neutro então a perspectiva que eu estou elaborando aqui, estritamente teórica, que eu peguei mais para engrenar mais para o fim que eu comecei a debater uma coisa mais ampla um pouco para entender auto entender, literalmente auto entender porque eu não manjo disso comecei a pesquisar no Google aliás, para entender mais ou menos o que um fóton é de acordo com as teorias mais básicas explicações mais digamos superficiais para teorizar como poderia no meu ponto de vista a luz estar parada eu não estou querendo provar que a luz está parada isso aqui é um insight isso aqui é só uma coisa como eu tinha dito é contra o intuitivo de se pensar claro que isso exige uma retransformação das teorias e aí se o caso fosse levar a sério isso que eu não estou dizendo para levar a sério estou dizendo apenas porque eu estou brincando com a ideia mas se fosse levar a sério e não apenas brincar com a ideia ia ter que modificar os paradigmas dos elementos que são constituintes do universo os elementos que a gente dá nome de partícula os elementos que a gente compõe o átomo os elementos energéticos do universo as teorias quânticas em si para mim um argumento filosófico conceitual faz sentido pensar que toda constante não se move toda constante pela sua natureza constante não pode variar a luz não está numa energia constante de movimento que é a velocidade da luz a velocidade da luz é uma constante de ausência de movimento e para ela estar ausente de movimento tem coisas que vão mais devagar do que ela no caso é dito como todas as coisas que são menos da velocidade da luz tem coisas que vão mais rápido do que ela que é dito como por exemplo o buraco negro singularidade aquilo que é mais rápido que ela não é estático é dinâmico e o que vai mais rápido é entendido como singularidade de buracos negros entre outras coisas o que vai mais lento é tudo que existe abaixo do campo luminoso que recebe energia daquilo que está em constante transmissão de energia constante transmissão de energia porque o fóton é aquilo que transfere energia para tudo no universo é a partícula elemental na minha tese de iniciação científica eu chamei o fóton de partícula elemental é a partícula material do tempo porque sem fótons não existe movimento se o movimento não é garantido pela energia que garante o movimento o movimento está ausente se o movimento está ausente não tem temporalidade porque a temporalidade é transformação se uma coisa não se transforma a temporalidade não acontece junto a essa coisa tempo e espaço se o espaço é estático não tem como calcular o tempo porque ele é permanente se ele é permanente ele é imóvel se ele é imóvel ele não recebe energia e é um paradoxo do que eu acabei de falar sobre a luz se a luz está estática e ela não transfere energia mas ela é energia e por ela ser energia as coisas que se movimentam se movimentam trocando identidades e essa troca é entendida como matéria como realidade essa troca entendida como existência essa troca entendida como existência num plano estático e parado e permanente nesse caso totalmente constante esse campo que está parado sustenta tudo aquilo que se move dando movimento para aquilo que se move sem jamais se mover que é extremamente interessante e é paradoxal usando a minha ideia de que a luz no caso ou o fóton é a matéria do tempo é a matéria do tempo que não porque o tempo não tem tempo o tempo não pode ser auto referente o tempo é referente a coisas que passam no tempo mas ele mesmo não calcula a si mesmo ele não pode se auto calcular um tempo não é nada ele não pode ter um minuto minuto não é tempo minuto é transformação de uma coisa que varia de um minuto para outra coisa ela vai ter uma variação de identidade uma variação de mudanças energéticas durante um período aquilo que não varia o próprio tempo o próprio tempo não pode variar o tempo não pode se auto medir porque o tempo só mede coisas que estão dentro dele e não mede coisas que estão fora dele aquilo que está fora do tempo é eterno o que está fora do tempo é parado no tempo incluindo o próprio tempo usando o tempo como medida dos fótons que nessa teoria também é parado está estático é um campo constante faz sentido porque se o tempo é a própria energia e a própria energia não se move aquilo que não se move garante movimento para algo que se move é estranho pensar isso que é paradoxal mas aí é contra até as minhas teorias budistas que eu me apego bastante mas algo que se move causar movimento ou não causar movimento não seriamente interagir no sentido causal porque causalidade também é meio complicado mas pode ser que a imanência da energia a imanência da luz a imanência do tempo na sua constante na sua existência na sua eternidade por assim dizer a sua imanência garante uma espécie de terreno por assim dizer vou chamar aqui de como se fosse uma pista de patinação ela oferece a pista para a pessoa patinar e o que patina na pista é o patinador mas a pista não se move a pista ela dá materialidade para as coisas se moverem as coisas se movem nela e a pista ela garante que as coisas continuem se movendo infinitamente em cima dela então é como se fosse um axioma da existência um axioma no sentido basilar essencial mesmo como se essa camada se essa digamos dimensionalidade estagnada chamada luz ou chamada tempo ou chamada fóton garantisse a possibilidade das coisas surfarem deslizarem existirem transformarem se interagirem em cima dela e por elas estarem em cima dela elas parecem se mover elas se movem talvez elas se movam se transformem mas a base que sustenta a transformação não se altera se a base não se altera você continua se movendo infinitamente dentro da base e a base não se altera e aí estou batendo na parede já porque eu não sei nem pensar direito como é que esse conceito de permanência imanência funciona porque eu estou literalmente esgotando a minha capacidade de compreensão no momento não estou conseguindo pensar de maneira criativa mas é interessante pensar que a gente está patinando na existência e a existência é constante assim como o tempo assim como a luz assim como o fóton nessa teoria então toda vez que você imagina o tempo ou a luz ou o fóton não sendo constante o que não está sendo constante é o objeto patinando é a sua interpretação intelectual é a sua conceitação é o seu entendimento é antropocêntrico por assim dizer é o seu entendimento de episteme a sua episteme cultural humana que está entendendo errado que está pensando só porque você está se movendo o seu ponto de fuga também está se movendo é que nem você dizer assim olha eu estou andando num trem e o poste está se movendo porque o trem está andando mas o poste está parado então é a mesma coisa a luz está parada o tempo está parado o fóton não está parado só que eu estou me movendo então a luz está se movendo entendeu essa é a referência que eu faço parece que a luz está se movendo mas na verdade quem está se movendo é o resto e não dá para dizer que ela está ou não se movendo não dá para provar isso porque eu estou me movendo eu não posso ficar parado para saber se a luz vai parar também entendeu e essa é a metáfora um tanto filosófica um tanto científica um tanto bizarra um tanto sei lá o que fora da caixa ou dentro da caixa não sei se é contra intuitivo ou não e está entrando na minha teoria também de iniciação científica baseando na minha teoria que eu criei essa teoria na iniciação científica o meu orientador não deve ter lido porque eu acho que eu nem enviei para ele na verdade eu nem enviei minha iniciação científica para o meu orientador eu mandei direto lá para a banca de sei lá o que acabei na iniciação científica sem mandar para ele ler quando eu mandei para ele ele também não deve ter deve ter pedido também não pediu nada mas fechando aqui essa teoria bizarra sobre fótons tempo virou tempo também e luz tá e a luz está parada de acordo com o título é isso acabo por aqui vou parar que já esgotei muito no raciocínio e a paciência de vocês mouse é qualquer coisa tá não é por mal não só estava divagando aqui tá livremente e valeu para a presença uma pergunta se quiser perguntar alguma coisa debata não sei ignora e tamo aí falou até a próxima